Para quebrar o protocolo, uma pessoa aqui que, depois de 30 anos, aproximadamente, esperando seu título, ninguém melhor do que ela, com seu coração, possa expressar um momento como esse. O nome do senhor? José Ribamar. O senhor José Ribamar. Eu me sinto muito feliz em estar recebendo esse título de propriedade, porque agora eu sei que é meu. Então, essa luta, não foi só da aeronáutica, não foi só do presidente, essa luta foi das comunidades. O senhor Nido sabe disso, que essa luta vem de muito longo. Então, o que nós estávamos querendo era esse título, para dizer assim, é meu, é nosso. Então, assim como eu estou recebendo, quero que meus companheiros também recebam, com esse mesmo potencial de vida. porque esse presidente, ele está trazendo para nós aqui uma coisa muito bonita e muito boa, que é esse título nosso. E também peço para ele que traga emprego, gera emprego, porque dinheiro a gente pede, mas não dá. Então, gera emprego para poder conseguir dinheiro. Então, eu agradeço muito o ministro Marcos Conte, porque já esteve na minha comunidade. Através deles, a gente já conseguiu um trator para a nossa associação, está em movimento. A gente não esqueceu isso, não deixou ele de lado, a gente está usando ele para os nossos benefícios. Benefício da minha comunidade e das outras comunidades, como foi dito. Então, eu agradeço muito esse momento, essa cerimônia muito bonita, com o seu presidente e o seu comandante da aeronáutica. Então, para mim, eu agradeço demais, sou feliz, sou feliz, muito feliz, que hoje a propriedade é minha. Seu presidente, eu quero que você não esqueça. Eu quero que você faça mais, 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 porque quanto mais você fizer, melhor é para você e para nós. Então, eu agradeço, eu agradeço isso, muito bem, também, muito obrigado. Para 24, eu estou lançando o Ribamar, vereador. Bom dia. É uma satisfação retornar ao meu estado do Maranhão. Ainda no corrente ano, se Deus quiser, retornarei aqui para inaugurarmos a ponte do Alto Parnaíba, como anunciado aqui pelo senador Roberto Rocha. Eu estava aqui no telefone, buscando falar com o presidente da Caixa, Caixa Econômica Federal. Eu consegui. Eu tinha que conseguir, afinal de contas, eu tinha aqui um senador e oito deputados querendo que eu falasse com ele. Senador Roberto Rocha. Os deputados aqui, Aluísio Mendes, André Fufuca, Edilásio Júnior, Ildo Rocha, Josivaldo, Marreca Filho, Pastor Gil e Pedro Lucas. É apresado ao prefeito, padre William, o senhor não tem agência da Caixa aqui em Alcântara, não tem agência da Caixa, não tem agência da Caixa, não tem agência da Caixa, não tem agência da Caixa. Então, o senhor não tem, o senhor não tinha, agora tem. Obviamente, conversando com o Pedro, da Caixa Econômica Federal, ele deu o sinal verde, acreditando no sucesso e no progresso da região. Parabéns a todos vocês aí. Como é bom estar entre amigos brasileiros e, em grande parte, prezado padre, cristãos, demonstra que o nosso país respeita a fé de cada um. Em sua grande maioria, são cristãos. O Estado é laico, mas o presidente, o prefeito e a ministra Damares, nós somos cristãos. E, obviamente, reconhecemos e damos o mesmo valor a quem professa outra religião, ou até mesmo não a tenha. Mas essa paz que existe no Brasil, realmente é inigualável. Falar rapidamente um pouquinho das ações do governo federal, aqui no Estado do Maranhão. Vim conversando com o senador Roberto Rocha, tratando desses assuntos. O ano passado, prezados moradores, prezados moradores de Alcântara, o governo federal dispensou 18 bilhões de reais para o Estado do Maranhão. A gente não olha no mapa para saber se eu fui ou não bem votado no Estado. Aqui eu fui o último Estado no tocante à votação, levando-se em conta a proporcionalidade. Mas aqui, todos nós, votando ou não em mim, somos iguais. Somos brasileiros, temos necessidades e queremos evoluir cada vez mais. Deste recurso, 18 bilhões para o Maranhão, 1,3 bilhão foi para a saúde. 190 milhões exclusivamente para leitos de UTI não justifica, senador Roberto Rocha, qualquer reclamação de não haver leitos de UTI para atender os nossos irmãos maranhenses a casos acometidos da Covid-19. Também, os senhores que estão aqui, com toda a certeza, uma parte considerável dos senhores recebeu o auxílio emergencial para o Estado do Maranhão, nas mãos dos senhores, diretamente, sem passar por intermediário, foram 13 bilhões de reais. Isso porque nós entendíamos, juntamente com o Parlamento, deputados e senador aqui presentes, que votaram favorável nessas questões, que havia a necessidade de socorrê-los, porque, junto com a pandemia, houve muito fechamento de postos de trabalho e vocês necessitavam de algo para ajudar na sobrevivência. E o governo federal, então, repito, só para o Maranhão, 13 bilhões de reais. No momento, a nossa equipe, juntamente com parlamentares, estudamos a extensão, por mais alguns meses, do auxílio emergencial, que, repito, o nome é emergencial. Não pode ser eterno, porque isso representa um endividamento muito grande do nosso país. E ninguém quer o país quebrado. E nós sabemos que o povo brasileiro quer, na verdade, é trabalho. E, juntamente com essa bancada, que está aqui presente, juntamente com gente da equipe econômica, cada vez mais nós facilitamos a vida de quem quer trabalhar, bem como quem quer empregar. Hoje é um momento especial. Parece uma cerimônia simples, mas estou há dois anos e um mês no governo. Acabaram as notícias de invasões do MST? Alguém tem notícias de invasão do MST? Tão comum em anos anteriores? As raras que tiveram, menos de 10, em poucos dias ou horas, deixaram de existir? E como é que a gente combate, como é que nós combatemos a invasão de terra, que todo mundo que tem uma propriedade não quer que ela seja invadida? No caso específico, no dia de hoje, concedendo o título de propriedade àqueles que têm posse. Não adianta você fazer um plano de reforma agrária e não dar um papel no final para mostrar... Para que o proprietário possa dizer o seguinte, eu vou trabalhar essa terra, o que eu fizer nela vai ficar para os meus filhos e meus netos. Então, essa maneira de trabalhar, atendendo a todos, os mais humildes. Eu já plantei uma vez 30 hectares de arroz, não é fácil. Venho de uma cidade, prezado prefeito, pequena também, tem menos de 3 mil habitantes, é o dourado paulista, sei da dificuldade das cidades pequenas e nós devemos ajudar os seus moradores. E essa é uma forma, dar dignidade ao homem do campo, não fazer política com o cidadão humilde. Não existe preço portar em suas mãos um título de propriedade para dizer que é seu, eu posso investir, eu posso buscar recursos, eu posso fazer financiamentos e melhorar aquilo que agora é meu. Esse é o nosso trabalho. E eu digo aos senhores, em dois anos de governo, nós entregamos mais títulos que 20 anos de governos anteriores. É uma marca histórica. Agora, parece que não havia interesse em dar um título, porque o homem sem título, apenas com a posse, ele é um homem ainda numa situação de quase escravidão. E cada vez que a gente entrega um título, isso deixa de existir. Não tem preço você ser propriedade de alguma coisa. Assim como quando entregamos residências populares pelo Brasil. Isso não tem preço e é o trabalho nosso. Presente aqui, sei que é difícil, né, como eu disse, vim de uma cidade muito pequena, meu pai era dentista prático, minha mãe teve sete filhos, presente algumas autoridades comigo. Eu pediria que ficasse em pé, porque ministro também é uma coisa rara. São só 23. Vamos começar aqui com a Damares que falou. Ministro da Família, da Mulher e Direitos Humanos, veja o nome dos ministros ou das ministras que antecederam. Veja a Damares, esta sim tem mais que uma preocupação, um trabalho sólido, voltado para os direitos humanos, para a mulher e para a família. Pode sentar, Damares. O Marcos Pontes, esse é o cara, um jovem de Bauru que tinha um sonho em ser astronauta. Hoje ele é o único astronauta do Hemisfério Sul. É isso mesmo, Marcão? Um homem realmente que nos orgulha a todos. O fato de ele ser ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação já é um cartão de visita para o mundo. Diariamente ele tem contato com o mundo todo. Falta um pouco de recurso para ele. Se Deus quiser, vamos conseguir. Para nós podemos adentrar nesse mundo da Ciência, Tecnologia e Inovação. Um pouquinho dele tem aqui nesse centro de lançamento. Você tem mais como? Meu ministro, Fernando, ministro da Defesa. Contemporâneo meu, da Academia Militar das Agulhas Negras, durante a pré-campanha eu já dizia, o meu ministro da Defesa será um oficial-general de quatro estrelas, porque entende do assunto. E é um sinal de respeito para com as Forças Armadas, para com os militares do Brasil, botar gente qualificada nesta área, entre outras. Agradeço o general Fernando, que também tem grande parte dele, o sucesso desse centro de lançamento. O Milton, temos um pastor evangélico, temos um pastor evangélico, ministro das comunicações e nós recordemos um pouco dos 20 anos. Alguém podia imaginar que teríamos alguém com esta formação no Ministério das Comunicações? Ministério da Educação? Foi culpa do Marcão aqui. No Ministério da Educação? A educação nossa ainda deixa a desejar no Brasil e o conhecimento é o que liberta realmente um homem e uma mulher. Então, Milton, ministro da Educação, meu muito obrigado por aceitar o convite e estar trabalhando entre nós. Temos agora aqui o Gilson, o nosso ministro do Turismo. Um cabra da peste de Pernambuco, que fala dois idiomas e está revolucionando o turismo no Brasil. Eu acredito, Gilson, que nenhum país do mundo tem as belezas que nós temos, como aqui os lençóis maranhenses. E para tomar, bem como também ninguém tem o Guaraná Jesus. Jesus, quem porventura está me ouvindo e não está no Maranhão, pode provar. Não estou fazendo campanha para Coca-Cola. Realmente é um atrativo a mais aqui no Maranhão. Falta mais alguém? Não, né? Indo para o encerramento. Isso aqui nasceu em 1983 e mais uma das grandes obras dos cinco presidentes militares que tivemos no Brasil. Grandes obras ao longo de 21 anos, onde vivia um regime de um pouco diferente do que vivemos hoje, mas de muita responsabilidade com o futuro do seu país. E aqui uma prova disso, como disse o Marcos Pontes, é que isso aqui é comércio para bilhões e bilhões de dólares. E nós estamos agora entrando neste seleto grupo que trata de lançamentos. Então, tudo o que fazemos no Brasil tem um passado, tem um meio e tem um fim. E isso tudo passa por cada um de nós. Então, prezados amigos moradores aqui de Alcântara, que recebem agora a lei do título de propriedade de 15 hectares, também um título de uma posse de uma área urbana de mil metros quadrados com uma residência. Parabéns a vocês. Vocês esperaram, em grande parte, mais de 30 anos, quase metade da minha idade. Realmente, parecia que esse dia não ia chegar. Agradecemos a Deus, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que ficou em Brasília, e a todos que trabalharam nesse projeto. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Obrigado.